Retrocede o compasso Samuel Xavier, bola dentro da área, cabeçada! Deixa na curta com Leandro Carvalho, sai jogando tranquilo a equipe do Bozão, tapa na frente, sai do primeiro, deixou o Rodrigo na saudade, sai do segundo, chama a falta, deu vantagem dentro da área, Bruno Pacheco bate pro gol, essa bola assombrou! Gol! Gol! Vai, Bozão! Vai, Cleber! É bola pro fundo do gol, pra festa da torcida do Ceará! Cleber, coloca nas redes! Inaugurindo o marcador da grande decisão da Copa do Nordeste, o Ceará colocou nas redes, você confere mais uma vez o lance, Bruno Pacheco dentro da área, ele fez a impasse, chegou a balançar, ela soltou para o primeiro, ele apertou! Agora, agora a Bahia, Ceará 1, Ceará 1! Prepare porque vai subir ainda mais essa emoção, Ceará vem pra cima, o Bahia quer mais, atenção, chegou o Ceará, Fernando Sobral tentou, se atrapalhou, vai marcar! Gol! 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 Vai, Bozão! Vai, Bozão! Pois será! É dele! Fernando Sobral pro fundo do gol! Empata o jogo, a equipe do ação em Salvador! Agora, agora a Ceará tem 1, Bahia também tem 1, o que é que só você viu, Lucas Mota! Michel, o Ceará se aproveita de um erro bizarro do sistema defensivo do Bahia e marca o seu gol, Fernando Sobral, colocando tudo igual na decisão da Lombo, Michel! Tá tudo igual, eu tô falando, aqui é a maior competição regional do país, eletrizante demais! A marcação próxima a ele do Juninho Capsaba, vem Fabinho pra cá, pra lá, pedalou! Retrocede o compasso Samuel Xavier, bola dentro da área, cabeçada! Gol! Vai, Bozão! Vai, Cleber! É bola pro fundo do gol! Gol! É a virada da equipe do Ceará, equipe do azul! Samuel Xavier fez o cruzamento, colocou na cabeça dele, o artilheiro, o homem de área, Cleber! Cabeçada pro fundo do gol, goleirão Anderson, nada pode fazer! Agora, agora o Ceará tem dois, Bahia tem um! O que é que só você viu, Lucas, bota! Michel, cabeceiro certeiro do Cleber, Cleber que veio como revelação do campeonato cearense, era artilheiro lá do barbalho, o Ceará foi lá, contratou o jogador, o Guto veio e colocou o jogador pra jogar na Copa do Nordeste, tá aí! Faz o gol que coloca o Ceará na frente, o Cleber que é grandalhão! Tchau! 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 Tchau!